Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, esse canal aqui que fala do mundo dos vinhos de um jeito didático, vídeo novo toda quarta-feira e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que toda quarta tem um tema legal diferente pra você acompanhar com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, na verdade foi uma surpresa muito boa pra mim, eu recebi esse vinho aqui no final do ano passado, eu não conhecia nem a vinícola e nem o local de origem dele, então hoje a gente vai falar de um Petit Verdot brazuca, feito inclusive em um terroir novo, confere aí. Então, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre Petit Verdot, né? Aí você fala, pô, mas por que você tá fazendo de novo sobre Petit Verdot? Motivo número 1, ela é uma das minhas uvas prediletas e o canal é meu, então eu faço quantos vídeos eu quiser dela, tô brincando, mas esse é o primeiro motivo. Motivo número 2, esse vinho aqui é feito numa região que eu nunca vi antes, assim, fazer vinho, então a gente tá falando aí de uma vinícola pioneira no cenário brasileiro e isso a gente tem que dar força mesmo aqui no canal. A gente tá falando aqui de uma região que tá lá no Rio Grande do Sul também, mas é uma região à parte, não é nem Campanha, que é bem famoso, nem Vale dos Vinhentos, que também é bem famoso, a gente aqui tá falando de uma cidadezinha chamada Mariana Pimentel, que segundo o produtor, tá no Escudo Rio Grandense. E o mais legal é que além da gente tá falando de um terroir novo, né? Mais um pioneiro aí, descobrindo uma nova região do Brasil pra fazer vinho, a gente tá falando de uma uva que é difícil de se plantar. A gente até fez aquele vídeo dedicado a Petit Verdot e lá a gente falou, por que que é difícil plantar Petit Verdot? Porque esse nome dela vem justamente dela ser pequena e verde, enquanto as outras uvas já estão teoricamente maduras. Então ela começa a amadurecer no início do verão e ela vai terminar de amadurecer lá no final do verão. Então, do ponto de vista lógico, ela se adapta muito melhor a regiões mais quentes e secas, né? Onde ela tem esse tempo pra maturar. A gente tá falando de uma região aqui próxima ao Uruguai, ou seja, e eu já tô vendo que o vinho tem 12,2% de terroir alcoólico. Geralmente, Petit Verdot que chega aqui da Argentina, do Chile, que vem de regiões mais quentes desses dois países, chegam com 14, 13,5% de álcool. Aqui a gente tá falando de um Petit Verdot que no mínimo vai ser diferentão. Além do produtor envelhecer 12 meses em barrica de carvalho, ele ainda amadureceu o vinho por 4 anos na adega climatizada dele lá, da vinícola. Ou seja, a gente tá falando de um vinho, um pequeno vinho de guarda brasileiro aqui, né? Pequeno modo de dizer, né? Porque tá só começando, deve ser um grande vinho, vamos descobrir hoje. A gente tá falando da safra 2014, dessa uva. A gente agora tá em 2019, então já são aí no mínimo 4 anos de amadurecimento pro vinho. Ele fala aqui também de uma produção bem mínima, assim, de garrafas, que é um vinho bem artesanal e a gente adora isso aqui. São 1.693 garrafas produzidas. As uvas foram todas colhidas à mão, pegaram só 1,5 kg de uva por videira, ou seja, um rendimento até que baixo, o que é legal pra garantir a complexidade dos frutos. A vinícola chama Cardenas e o nome do vinho é Pássaro da Lua. Tem uma historinha legal até sobre o Pássaro da Lua, do porquê do nome desse vinho, mas eu vou servir ele porque eu quero que ele respire um pouco em taça e aí eu conto a história do passarinho pra você. Vamos lá. É, a cor dele já tá típica mesmo de Petit Verdot. E aí antes da gente começar aqui a análise do vinho, vou falar então a história do passarinho. Isso aqui foi uma homenagem do Renato Cardenas, que é o proprietário dessa vinícola, ao Urutal. Em Tupi-Guarani quer dizer Pássaro Fantasma. E ele se disfarça de tronco nas cercas, né, da área rural, assim. E aí quando ele fica em cima, sentado em cima do pau ali da cerca, né, o pau de madeira, ele fica muito parecido, assim, a camuflagem dele é quase perfeita. Até o Renato tava, me mandou uma vez um áudio aí falando, ó, e quando a gente chega perto do passarinho, ele confia tanto na camuflagem dele que ele nem voa. Ele abre o olho, mas fica ali parado porque ele acha que a gente tá realmente confundindo ele com um pedaço de tronco. E agora sim, né, o grande momento aqui. Vamos ver como que é o legítimo Petit Verdot brasileiro. A cor dele tá muito típica de Petit Verdot e vinho barricado, né. Ele já tá com alos mais acastanhados, que indicam uma certa idade pro vinho. O centro dele tá bem, um rubi bem escuro, assim, bem intenso. Ele tá pouquíssimo translúcido, ou seja, já vai indicar uma riqueza de tanino e talvez uma estrutura pra esse vinho. Os Petit Verdot que eu conheço costumam ser bem estruturados mesmo, assim, isso é comum. Com relação à viscosidade dele, né, que pode indicar álcool e ou açúcar. Tá um vinho bem viscoso. Se a gente, se ele não tem, ele tá com uma viscosidade média, vamos dizer assim, se ele tem 12.2 de volume alcoólico, pode ser que o Renato tenha deixado um pouco de açúcar residual, mas a gente vai descobrindo o paladar, né. Ele diz aqui que a gente vai sentir um pouco de erva seca, um pouco de chocolate. Eu acho legal quando o produtor põe isso atrás do rótulo, ele fala aqui, ó, frutas, ervas secas, chocolate amargo e couro. Vamos ver se a gente consegue sentir isso tudo mesmo. Como ele teve estágio em barrica, pode ser que tenha esse couro mesmo, essa coisa um pouco mais rústica aí, vamos ver. É, tá bem legal. O vinho, esse tipo de vinho é aquela história, né, ele ainda tá um pouco fechado, a gente tem que deixar ele respirar bastante, mas já dá pra sentir a rusticidade dele. O chocolate meu amargo veio de cara. Tem um lance muito clássico da Petit Verdot também, que tem muita gente que fala que dá pra sentir banana verde na Petit Verdot. E esse aqui dá pra sentir de leve, assim. Tem outros Petit Verdot varietais que eu consigo sentir com mais facilidade. Essa banana e talvez se ele respirar mais na taça, fique mais fácil de sentir essa banana verde, né. Ele tem uma fruta bem intensa, parece fruta negra, assim, compota, bem legal, assim, a fruta bem madura. E tem a questão da rusticidade ainda, o couro, o carvalho, né, madeira, o chocolate meu amargo que eu falei também dá pra sentir. Tá bem legal, viu? Parabéns, hein? Pelo menos no aroma tá um vinho bem complexo, já dá pra ver esse tipo de vinho que é bastante complexo no aroma, geralmente entrega coisas interessantes também no paladar, né. Vamos ver se isso tá compatível, mas até agora tá muito legal e parece que é um vinho que vai evoluir muito em taça, muito. É muito legal. Esse vinho, nossa, tá com tanino extremamente aveludado. Eu conheço geralmente Petit Verdot de região muito quente, né. Pô, eu já tomei Petit Verdot de Mendoza, já tomei Petit Verdot espanhol, de região bem quente, assim, com temperatura média anual mais alta. Esse Petit Verdot aqui tá me lembrando mais os Petit Verdot lá de Bordeaux, que apesar de ser uma região também considerada um pouco quente, ela não é tão quente como a região do Rhone, por exemplo, na França. Então o sul da França ali tem regiões mais quentes do que Bordeaux. Então, isso me lembra bastante os Petit Verdot que eu já tomei lá de Bordeaux, tá. Eu acho que tem uma semelhança, assim, nessa questão da rusticidade, né, que não é só a fruta. Tá um vinho muito elegante, assim, o corpo dele, eu diria até que ele tá de médio pra encorpado. Não tá um vinho super encorpado, ele tá muito elegante no paladar. A acidez dele tá bem viva. E aí lembrando que vinho com acidez bacana, além de dar uma certa longevidade pro vinho, né, ajudar na guarda, porque é um conservante natural, é muito bacana pra gastronomia. Então dá pra fazer com uma harmonização mais clássica, tipo carne vermelha grelhada, churrascão, né, paleta de cordeiro e tal, que isso é um Petit Verdot mais clássico, vai com isso também. Aí dá pra usar um pouquinho mais com carne suína, com molho, com um pouco de base de chocolate meio amargo, por exemplo, né, pra até ter essa tipicidade aromática aí com o aroma de chocolate meio amargo que esse vinho tem. Aí se for um prato vegetariano, dá pra pensar numa lasanha bem suculenta, assim, porque como ele tem acidez, ele vai limpar bem a gordura do queijo da lasanha, então, putz, dá pra fazer perfeito uma lasanha de quatro queijos, assim, com vinho desse, com um pouco de ervas e tal. Bom, então é isso, Renatão. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.